Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso dos comparativos e superlativos. Let's get started! Existem várias estruturas gramaticais diferentes para fazer uma comparação em inglês. Hoje nós vamos ver algumas delas. Então agora, repita as frases em inglês. É mais caro do que eu pensava. It is more expensive than I thought. Chennai é mais quente que Mumbai. Chennai is hotter than Mumbai. Suzy é a mais bonita das duas irmãs. Suzy is the prettier of the two sisters. Maria é a melhor aluna da turma. Mary is the best student in the class. Ele não é tão bem-sucedido quanto seu irmão. He is not as successful as his brother. O carro está funcionando melhor desde que esteve na oficina. The car is running smoothly or more smoothly since it had a service. Foi o vestido mais caro que já usei. It was the most expensive dress I have ever worn. Foi dez vezes mais difícil do que eu esperava. It was ten times more difficult than I expected. Eu consigo andar três vezes mais longe do que você. Ele é duas vezes mais animado que o seu irmão. He is twice as lively as his brother. Ele explicou com cuidado, mas eu continuei sem entender. He explained it carefully, but I was still none the wiser. Quanto mais informação entra, mais confusa é a imagem. The more information that comes in, the more confused the picture is. And that's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. Faça uma frase agora aqui nos comentários, usando um comparativo ou um superlativo, alguma dessas formas, e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Participe, comente. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!